Salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo loja já atualizado aí para vocês metralho like para fortalecer que ajuda demais como podemos ver a Vata continua na loja assim como as vezes que indicou a Sheila e a discoteca nada mudou né Opa agora sim nós temos pacote Jujutsu Kaisen retornando para loja que nós temos Satoru Gojo ele que tem dois estilos e tem ele sem a venda tapa por 1500 V-Bucks eu acho que todas elas é ah não esse aqui é mais caro porque tem dois gestos embutidos aqui ó esse aqui é o Jujutsu ali né aqui nós temos a a picareta e a skin do Megumi não é Jujutsu eu não sei é Jujutsu também rapaziada que eles não é tipo uma convocação né eles meio que convocam os demônios muito louco eles combate os demônios Nobara tá aí por 1800 ok tá aí as outras skin os itens separado também para vocês gente fortalece aí quem for comprar alguma coisa na loja usa a tag faísca para fortalecer eu tô aqui gripado fazendo esse vídeo para vocês peço até perdão aí para minha voz tá vai sair um pouco meio rouca aí mas eu tô aqui tô fazendo a loja para vocês porque não pode faltar né como vocês podem ver coisas continuando na loja aí e nós temos skin nova na loja em destaque pacote Apollo com a skin aí do mesmo Apollo o nome da skin tem que eu vendo tem não tem estilos adicionais mas cara da hora em curtir o cabelo dele aqui ó cara muito top a tem ele na versão Lego Ok ele tem um efeito no braço ali né eu te reparei depois que eu olhei o formato legal link é meio dourado a mão dele a picareta pacote tá por 2000 V-Bucks a skin tem 1800 tem gesto novo aqui passinho e esse aqui por 500 V-Bucks tem aqui eu não tô entendendo o que que muda aqui não muda nada mas beleza mudou o nome aqui pelo menos né ó então muda alguma coisa aí no meio da dança eu não posso passar muito que senão tomo copyrights pacotão bombardeiro continuou bastante coisa cara loja tá gigantesca ar que retornou para loja aqui nós temos também o lagarta tá por 1.200 cara tem tempo que essa lagarta não volta viu a versão feminina que é uma borboleta a picareta dela e aqui nós temos o gesto assobiando para ir andando baixo bate-bazuca retornando para loja por 1.200 taxímetro retornando por 800 taxista opa aqui você viu aí a diferença né aqui o bandeira 2 cara essa picareta aqui careta não é novo cara não tem tempo que eu não vejo essa picareta nós temos aqui cabaré retornando cara loja tá gigantesca mesmo você tá é doido só porque eu tô gripado aqui tô esforçando eles coloca loja gigantesca só para mim dificultar aqui para mim que você tá é doido tô respirando pela boca rapaziada é complicado viu aqui metaliza tá por 800 muita coisa né eu acho que isso aqui já tava na loja se não tava é porque vem direto aí eu me confundo beleza gaga retornando ou retornando não né aposentando instrumentos novo nós temos essa guitarra aqui de novo ok e essa bateria e gesto de novo né por 200 bucks ok e é isso aí rapaziada deixa eu ver se tem um pacotão por dinheiro aqui se alguma coisa mudou nada mas em destaque nós temos é jujutsu cais e skinova já deixou sua opinião uma nota de 0 a 10 muito obrigado o apoio de cada um de vocês até a próxima falou valeu e fui e aí e aí e aí